Música Quero sofrer assim, graças a vontade Este amor pra mim Volta, volta meu amor Quero sentir novamente seu calor Volta, volta meu amor Volta, volta meu amor Volta, volta meu amor Que tão sozinho, sem o carinho Não deixe o Senhor, não deixe o inspirador Eu sou que as minhas adotar, deixe o amor pra mim Volta, volta meu amor, eu sinto que não a mente o seu amor Volta, volta meu amor, eu sinto que não a mente o seu calor Vem me guardar os seus braços, movimentos mais apenas Se eu olhar só quero que o amor, eu sinto que não a mente o seu amor Volta, volta meu amor, eu sinto que não a mente o seu amor Volta, volta meu amor, foi embora, meu grande amor Fiquei tão sozinho, sem o carinho deste mundo, Senhor Não deixe este ator Deus sofrerá se passar a voltar Deixe amor pra mim Volta, volta meu amor Me enche de nome e de seu amor Volta, volta meu amor Me enche de nome e de seu calor Viva nos braços o seu dia Viva nos braços o seu calor Amor, só me esperas de Deus Perder, amor, eu senti Nos braços o seu calor Não pode mais ouvir o amor Tô embora, tô embora, tô vendo tanto amor Fiquei tão sozinho, sem o carinho Do destino do Senhor Não deixe de ser a dor Deus sofrerá se passa a voltar Este amor pra mim Volta, volta meu amor Eu senti novamente o seu calor Volta, volta meu amor Eu senti novamente o seu calor Aplausos